Opa, esquecendo, esquecendo o microfone, não pode, e aí pessoal, boa noite, tudo na Santa Paz, tudo tranquilo, seja bem-vindo aí a todos a nossa live de quinta-feira, como é que tá a imagem aí, tá beleza, esse negócio de internet é custoso, e hoje eu armei um arapuca aqui, tá vendo, esse bastão aqui ó, é uma iluminação, tá aqui ó, pegando pra tirar um pouco da minha sombra, e o medo de bater a mão nesse negócio aqui, meu Deus, isso aqui é caríssimo, ai ai, tô meio rouco, garganta, mas compromisso é compromisso, todas as quintas-feiras, às 20 horas nós estamos aqui, e hoje eu vou falar de um assunto assim muito bacana, que é de interesse de todo mundo, que é a entrevista de emprego na área da segurança privada, sabia que nesse segmento, a entrevista é totalmente diferente, a forma que você tem que se colocar, se comportar, totalmente diferente, por isso que boa parte da turma, vai atrás de emprego, entrega currículo, é chamado pra entrevista, aí recebe aquela informação mais chata, só aguardar que daqui alguns dias, ou depois, nós vamos entrar em contato com você, e nunca mais entra em contato, até sobre isso eu quero falar, eu quero te dar uma dica assim, mais do que preciosa, mas antes, deixa eu me apresentar, porque tem muita gente que chega aqui e não sabe nem o que que tá acontecendo, deixa eu me explicar, sejam todos bem-vindos, toda quinta-feira eu tenho um compromisso com você, aqui no nosso canal da Vestical Treinamentos, em dar uma aula ao vivo e a cores, o meu dia, a minha agenda é muito corrida, mas eu fiz isso, eu fiz esse compromisso de toda quinta-feira estar aqui ao vivo com você, e às vezes ver que o meu arde cansado, mas é o amor que a gente tem pela profissão, e eu quero agradecer você que tem nos acompanhado, você que tá chegando aqui, o nosso canal tá crescendo muito, e o YouTube, pra quem não sabe, acredito que você sabe, mas pra quem não sabe, ele vai recomendar o nosso canal, os nossos vídeos, a partir do momento que eles entenderem que é um conteúdo relevante no nosso nicho, ou seja, no nosso segmento, da segurança privada. Como que o YouTube vai entender isso? Duas formas, a primeira, dando aquele joinha, só significa isso, quando você dá um joinha, você fala, ó, gostei do conteúdo, pode passar pra mais pessoas. Segundo, é deixando comentários, porque quando você comenta, não aqui no chat, que eu tô vendo alguns chats aqui subindo, mas dentro do YouTube mesmo, quando você comenta lá qualquer coisa, fala de onde que você é, me faz uma pergunta, aí o YouTube entende que você tá interagindo, tá gostando, então é o que eles querem disso, então faça isso, deixa aquele joinha, e deixa pelo menos seu nome e a cidade da onde você tá me vendo, tá? Mesmo que você não esteja vendo ao vivo, pois eu vou deixar isso aqui, como eu deixo todas as aulas gravadas aqui, salvas, na verdade, pra que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, assim, muito precioso, e tem feito diferença em várias, pra várias pessoas na vida profissional aí. E esse é o nosso objetivo, te capacitar, te instruir, trazer informação, pois dificilmente você vai deparar com um especialista te dando dicas, assim, sem cobrar nada, né? Então, o que eu peço é que você compartilhe, mande nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, deixe aquele joinha. Ah, e tem muita gente que consome o nosso conteúdo e ainda não é inscrito no nosso canal. canal. Como assim? É? Então, inscreva no canal e acione o sininho, porque todas as vezes que eu subir um novo vídeo aqui, você vai receber. E o nosso canal, todos os dias tem vídeos novos, no mínimo um, mas normalmente eu tenho colocado aí 3, 4, 5, vários, apesar da nossa correria, mas eu paro, gravo os vídeos aqui, tá acontecendo alguma coisa, vem alguma coisa aqui na mente e eu tô aqui pra trazer pra vocês, tá? A aula hoje, ela vai ser um pouco mais curta, eu sei que a maioria das vezes eu começo assim, mas vou esticando, né? Ela vai ser um pouco mais curta, mas vai ser bem objetiva, pois quando a gente fala sobre entrevista de emprego, faz toda a diferença quando você sabe se comportar de uma forma profissional e às vezes ninguém nunca te falou que nesse nicho nosso da segurança privada, do nosso comportamento, as empresas, por que que eu falo isso? Eu já trabalhei em tantas empresas gerenciando e a minha formação acadêmica, pra quem não sabe, eu sou pós-graduado em recursos humanos e várias vezes olhando o comportamento dos vigilantes, do porteiro, do controlador de acesso, do vigia, todos que estão envolvidos aí na área da segurança privada direta ou indiretamente, transporte valores, escolta armada, SPP, segurança de grandes eventos, enfim, o que que a gente percebe? Normalmente a entrevista, quando você tá ali entregando o seu currículo, vai desculpando a minha voz aí, tá? Meu nariz, é ruim, né? Eu tinha que estar em casa, grande verdade é essa, tomar uma agora, eu tomo um banhezão gostoso, tomo um chazão quente, ó, cama, quero descansar, vamos lá, quando nós estamos aí entregando o currículo, nós temos que entender que qualquer hora uma empresa pode nos ligar, e é qualquer hora mesmo, qualquer hora mesmo, a empresa vai te ligar, aí a empresa liga, você vê uma ligação não atendida, aí você, ah, deve ser cobrança, deve ser qualquer coisa, aí você não dá a mínima, tome cuidado, quando você estiver entregando, naquele período que você tá entregando o currículo, fica atento ao seu celular, se possível, mantém ele na mão, aí você coloca o volume mais alto, coloca aqui no vibrador, você entendeu? Muda a configuração dele, porque é coisa séria, quando a empresa te liga, ela não vai ficar ali te esperando, chamou uma vez, chamou duas, chamou três, chamou quatro, chamou cinco, não é assim, a empresa vai te ligar, vai dar três, quatro toques no máximo, ela vai desligar, ela tá carregada de currículo, não é você que vai salvar a vida da empresa, não, aí ela vai te colocar de escanteio, talvez ela nem vai te ligar mais, olha, tanque sério, então, já é a primeira dica, coloca a configuração do seu celular mais alto, o volume, e pra ele tremer, e mantém esse celular mais próximo de você, não fica, sabe, fica ligando pros outros, falando, não, deixa o seu celular ativo, tá, pra não perder a oportunidade, aí, agora vamos pra outra dica, quando você atender seu celular, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, seja educado, naquela fase que você tá entregando o currículo, você já sabe, tô aqui te deixando saber, que qualquer hora você vai receber uma ligação, e essa ligação não está aqui na sua agenda, vai ser de qualquer empresa, ok? Então, você vê um número qualquer, seja de cobrança, seja o que for, atende de uma forma mais educada, olá, boa tarde, tudo bem? Olha, essa forma de você atender, já vai agradar do outro lado, mas não, a pessoa, ô, quem tá falando? Quem que é? Quem que é? Meu Deus, não faça isso não, se você faz isso na sua vida particular, com seus amigos, amigos, enfim, mas nesse período que você tá entregando o currículo, mantenha-se a calma, fale mais pausadamente, mais tranquilamente, atende, se não for a ligação do qual da empresa, vai lá, descarta, ou atende, faz o que você quiser, mas quando é da empresa, olá, tudo bom, tudo joia? Aqui é da empresa Vestical Treinamentos, nós recebemos o seu currículo, e nós queríamos marcar uma entrevista com você. Outra dica, você vai procurar um lugar mais calmo possível, se você estiver dirigindo, estiver dentro de um carro, estacione o carro o mais rápido possível, se você estiver na rua, procura um comércio, vá pra dentro de um comércio, num lugar mais calmo, perfeito? Ou seja, num lugar mais silencioso, porque todas as palavras que tá sendo falada, você tem que ficar atento. Não, me fala de novo, não tá um barulhão aqui, espera aí, é, não tô entendendo, não, onde que é? Você acha que alguém quer uma pessoa dessa? Não quer. Então fala assim, só um momentinho por gentileza, vou num lugar aqui mais, mais, mais calmo. Você fala isso pra pessoa, pra pessoa não achar que você tá, pera aí, mas esperar o quê? Você não completa a informação, é tudo. Não, aguarde um instante, por favor, só vou aguardar aqui, vou aqui pra um lugar mais calmo, só um instantinho, aí você vai e sai pra atender esse telefone. Outra coisa que você tem que entender, que eles vão passar uma informação pra você. Aonde é a empresa, o horário da entrevista, com quem você vai falar. Nessa hora você fica nervoso. Então já aconselho você fazer aquelas coisas antigas, que eu tenho certeza que você não pensou nisso. Vamos lá, mais uma dica. Tenha sempre com você, nesse momento que você tá entregando o currículo, uma caneta e que escreva, já faça o teste, e um papel em branco, um rascunho, pra quando essa empresa ligar, opa, eu tô aqui já com rascunho, já tava esperando a sua ligação. Deixa eu pegar aqui a caneta aqui. Ah, certo. Opa, tô aqui com um papel aqui. Deixa eu anotar. Qual que é seu nome? Ah, Murilo. Ah, ok. Qual que é o nome da empresa? Ah, já anotei aqui. Qual que é o horário? Você anota o horário. O que é que eu preciso levar? Não faça essa pergunta, não. O que é que você precisa levar? Presta atenção. Você vai levar todos os seus documentos, os seus documentos, o seu currículo atualizado e os certificados dos seus cursos. Que documentos são esses? Pessoais, identidade, CPF, se você tem habilitação. E vai levar também, presta atenção, sua carteira de trabalho. Por favor. E se possível, tire xérico, já deixa tudo numa pastinha pronta. O currículo é fundamental. Ok, então eu vou levar todos os meus documentos. Vou levar minha carteira de trabalho pra vocês darem uma olhadinha nas minhas experiências anteriores. Mesmo que não seja de segurança. Mas eles vão ver que você um dia trabalhou e que você tem uma carteira assinada lá. Você trabalhou de vendedor, de picolézeiro, de encanador. Não interessa. Vai levar, porque eles vão ver que você é um trabalhador. Ok? Aí você já deixou anotado. A pergunta é a pergunta mais bacana de todas. Por gentileza, qual o ponto de referência? Aí da empresa. Ah, fica perto do shopping, fica perto da estação, fica perto da praça. Ok, sei onde é. Mesmo que você não saiba, não sei, ok. Então tá bom. Amanhã, às 14 horas, eu vou estar aí. Uma dica fantástica. Amanhã vai dar, às 14 horas, o que você vai fazer? Ah, faltando uma hora, eu vou pegar meu carro, minha moto, minha bicicleta, ou vou de a pé. Não interessa, você vai. Chega lá, você não acha a empresa e começa a ficar nervoso. Começa a transpirar, você não acha o endereço. Faz isso não. Vai, quando eles te ligarem, no primeiro momento que você puder, vá lá no local onde é a empresa, pra você conhecer onde é. Vai antes. Mesmo que a entrevista não seja hoje, certo? Vai lá. Ah, aqui, sei. Porque você fala assim, não, eu acho que eu sei onde é, eu já estive por lá. Faça isso não. Mantenha a calma, faça a coisa profissional. Vai lá, já se informa. Ah, é aqui? Não, amanhã fica fácil. Já ficou fácil de você ir no outro dia, de ficar louco, perguntando endereço, etc. Então, isso aí você já ganha muitos pontos. E até sobre isso que eu quero falar. A entrevista, cada acerto seu, vamos pensar, vamos pensar aqui, vamos fazer uma historinha. Como se valesse um ponto. Então, todos os pontos, você atendeu bem, você tinha uma caneta, você pegou ponto de referência, se você foi antes lá, olha só, você foi ganhando pontos e mais pontos. Porque a entrevista, presta atenção aqui, ó. A entrevista não começa quando você está de frente à pessoa que está te fazendo as perguntas. Ou seja, o entrevistador. Esse é o defeito de todos. Entrou errado. Minha garganta está ruim. Então, vamos aqui. Agora para a forma prática. Você já está acertando. Quando eu chegar na empresa, Óbvio, você vai, vai, se você é homem, você vai vestido o mais social possível. Todo homem tem uma camisa que cai bem em você. Uma camisa social. Tem uma calça bacana. Se você vai de tênis, se você tiver um sapato, é melhor ir de sapato. Não tem sapato, só tem tênis. Dá um grau, dá uma limpeza nesse sapato, pelo amor de Deus. Certo? Nunca vá de roupa apertadinha, querer ser fortinho. Vai com a roupona toda florida. Propaganda de não sei o quê. Camiseta de futebol. Não, de futebol, pelo amor de Deus. Não precisa nem falar, né? Vai que o cara que está te entrevistando é corinitiano e você vai com a camisa do Palmeiras. Você já perdeu a bênção, né? Então, vamos ser inteligentes. Então, entrevista. Tudo aquilo que eu facilitar para ser contratado, melhor, Então, eu vou vestir uma roupa bacana, igual eu estou falando. Se você é mulher, vai lá fazer a entrevista. Amarre o cabelo de uma forma que o seu rosto fica visível. Faça uma maquiagem leve. Nunca vá de decote. Vá com a roupinha mais discreta possível, mas uma roupinha bacana. Toda mulher tem essa roupa. Certo? Tranquilo, tranquilo. Ok. Então, eu cheguei na empresa agora. Como que eu tenho que me comportar na empresa? Quando você chegar, abra um sorriso, converse com as pessoas, sorrindo. Olá, tudo bem? Eu vim para uma entrevista. Ah, sim. Pode sentar ali. Ah, aí, presta atenção. Presta atenção. Então, quando você chegar, a gente sabe agora que vem a diferença. Na nossa área da segurança, tem duas coisas que é um diferencial muito grande. Primeiro, o seu comportamento. Como você se comporta? Aí eu sento, me encolho todo, cabeça baixa, não demonstra nenhuma atitude de segurança. Se nós estamos falando de segurança, então eu vou sentar mais ereto, ficar mais atento a tudo que está acontecendo. Então, a primeira é postura. Segunda, comunicação. As pessoas hoje querem um porteiro, que é um vigilante, que é um controlador de acesso que saiba falar. Então, quando você chegar, sentou, ninguém falou nada com você, dá ali uns cinco minutos. Sabe aquele silêncio chato? Puxa um assunto, mas um assunto inteligente. Olá, moça. Tudo bem? A recepcionista está lá? Ou alguém? Está ali? Por gentileza. Faz uma pergunta. Essa empresa, ela sempre foi aqui? Sim, sempre foi aqui. Mas, na verdade, eu acho que ela começou tal, tal. Ah, interessante. Porque eu passava aqui, eu sempre via realmente essa empresa aqui. Nossa, parece que é muito bom trabalhar aqui. Quando você faz uma pergunta, você já puxa um assunto. Não, é muito bom trabalhar aqui. Ah, bacana. Ponto. Encerrou. Você não vai falar nada de coisas polêmicas, nada de política, nada de futebol, nada disso e nada daquilo. E aquelas perguntinhas chatas? Não, é chata. Ah, está fazendo calor, está fazendo frio. Isso é muito infantil. A não ser que alguém fale isso com você, aí você já procura falar assim. Ah, sim, está fazendo calor. Inclusive, você gosta mais de calor ou de frio? Não, eu não... Esse calorzão aqui eu não dou conta, não. Eu gosto mais de um tempo mais frio. Ah, eu também. Pronto. Já puxou um assunto. Para não ficar aquele silêncio. Agora, quando você for chamado para ser lá entrevistado, quando você abrir a porta ou alguém te acompanhar, ou alguém pedir para que você vá, abre um sorriso. Opa, muito obrigado. Pessoa, boa sorte. Obrigado, obrigado. Então, obrigado. Outra coisa que mulheres normalmente erram. Homem fala obrigado. Mulher fala obrigada. Fechou? Então, agradece. Quando você entrar ali, peça licença para entrar na sala. Peça licença para sentar. E logo após que começar a entrevista, normalmente, o entrevistador é uma pessoa educada, culta. Pelo menos deve ser. E ela vai começar. Olá, eu estou vendo aqui no seu currículo. Você chama Murilo Nunes. E a oportunidade que nós temos aqui é para a área de portaria. Você tem interesse? Sim, tem interesse. Você pode perguntar o nome do entrevistador. A partir do momento que você pergunta, já começa a criar um vínculo de intimidade. Certo? Para não ficar aquela formalidade. Chamar de senhor ou de senhora aquela pessoa. Ah, desculpa. Qual o seu nome? Ah, meu nome é João. Ô, seu João. Sim, meu nome é Murilo. Eu tenho muito interesse em trabalhar na área de portaria. Inclusive, eu fiz um curso. E esse curso é reconhecido nacionalmente. Trouxe aqui o certificado para o senhor dar uma olhadinha. Ah, é? Deixa eu dar uma olhadinha. Pronto. E essa conversa tem que ser, presta atenção, olho no olho. Não que você vai encarar na bolinha do olho do entrevistador. Não. Isso todo mundo fica constrangido, chato. Mas vai sempre de cabeça. Erguida. Busque sentar de uma forma ereta. Se você está conversando, está vendo? Quando eu estou aqui ministrando uma aula, sempre eu falo não só através da boca, verbalizando, mas eu reforço todas essas informações através das minhas mãos. Já percebeu? Então, a mão também fala. É igual quando alguém perguntar, você quer? Então, eu não precisei falar. Só o gesto já fala. Então, quando eu estou conversando, eu falo assim, eu moro lá no bairro tal. Então, você aponta. Isso dá mais noterioridade. Talvez a palavra esteja errada. Mas isso te dá mais autoridade daquilo que você está comunicando. Talvez você fale muita gíria. Você fala muito rápido. Procura se concentrar. E falar de uma forma mais alta, para que a pessoa entenda. e mais tranquila. Certo? Porque, normalmente, as primeiras perguntas que vão te fazer, você sabe de cor salteado. E o nosso nervosismo, às vezes, faz com que a gente atropele. Exemplo. Qual o seu nome? Murilo Nunes. Não. Qual que é o seu nome? Murilo Nunes. Não. Fala devagar. Não precisa que a pessoa fale, para que eu fale devagar. Não. Fale compassidamente. Bem compassadamente. Essa é a palavra. Fale de uma forma mais tranquila. E a melhor entrevista, para a gente aqui já ir nos finalmentes, mas a melhor entrevista que tem, é aquela que você é perguntado uma vez, e você dá duas respostas. Essa entrevista, ela é fantástica. Diferente daquela que você dá três respostas, ou só dá uma resposta. Vou dar um exemplo. Vamos pensar que alguém está me entrevistando. Aí me pergunta. Você é casado? Murilo, você é casado? Exemplo. Responder uma só resposta. Sim, sou casado. Ele já falou, já me perguntou se eu sou casado. Além do sim, eu estou falando que eu sou casado? Não. Eu vou falar sim. Essa é a primeira. Você é casado? Sim. Não é bom responder só uma resposta. Mas como assim, professor? O que eu tenho que responder? Vou te dar um terceiro, já pular para a segunda, segundo exemplo. A pessoa te pergunta. Murilo, você é casado? Sim, sou casado. Ei, rapaz, minha mulher é braba demais. Não pensa uma baixinha braba. Ela vem lá do Maranhão. Um mozo do céu. Aí a pessoa começa a falar coisas desnecessárias. Não, eu não sou casado. Não, eu sou juntado. Inclusive, está pensando em casar, não sei o quê. Vou te dar a resposta certa. Quando alguém te fizer uma pergunta, duas respostas é a melhor. Exemplo. Murilo, você é casado? Sim, sou casado. Tem 24 anos de casado. Porque a minha primeira resposta é para responder a pergunta do qual ele fez. A segunda é para dar mais consistência ao nosso diálogo. Ou seja, quando eu falo que eu tenho 24 anos de casado, o entrevistador já vai pegar esse gancho e formular outra pergunta que na minha, no meu interesse de ser contratado, eu estou gerando nessa entrevista um diálogo, um bate-papo, uma conversa, do que só perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Vamos lá. Vou esticar essa minha entrevista. Quando a gente já tem uma certa capacidade, não é o entrevistador que conduz a entrevista. Eu, se eu tenho capacidade, eu estou falando como profissional de recurso humano. Então, eu também consigo fazer com que essa entrevista vá onde eu quero. de uma forma inteligente. Então, se a pergunta... Vamos lá. Deixa eu fazer a primeira pergunta de novo. Olá, Murilo. Você é casado? Sim, sou casado há 24 anos. Nossa, que legal. 24 anos. Vocês têm filho? Aí eu já... Viu que a pergunta já fez com que ele me perguntasse que tem filho? Aí eu vou falar assim, eu tenho duas filhas. Duas moças. Eu tenho a Raquel, que tem 20 anos, e tenho a Rebeca, que tem 15 anos. Então, além de eu responder que eu tenho filhos, eu falei o nome e a idade de cada uma. Duas respostas. Nossa, já está moçona, hein? Sim. Inclusive, uma, que a Raquel está terminando faculdade. E a minha filha, a Rebeca, ela está terminando o ensino médio. Olha que papo bacana. E você, está trabalhando atualmente? Não. Mas até poucos dias eu estava trabalhando. E saí do trabalho, e agora eu estou procurando uma nova oportunidade. Acredito eu que a oportunidade está aqui, na minha frente. Aí você já leva para aquele ar mais leve. Opa, vamos ver então. Ah, inclusive, eu investi em treinamentos, em cursos. Foi mesmo? Foi. Dá uma olhadinha aqui. Você já tira os documentos, mostra. Ah, que legal. O que você aprendeu? Aí você diz o que aprendeu. Você fala o que... Enfim, e vai desenrolando a conversa. E essa conversa, a chance de dar certo é muito grande. Um detalhe que você tem que se atentar, que todo entrevistador gosta de ficar sabendo, e gosta de ouvir isso. É, você no meio ali da conversa, você demonstre conhecimento da empresa. Está lembrado que você perguntou lá na recepção? E você demonstra que você está disponível ao mercado de trabalho. Vou dar um exemplo. Aí você está levando, fala assim, Ah, dá licença. Essa empresa já tem muito tempo aqui nesse endereço, né? Aí o entrevistador, sim, já tem muito tempo. É, eu passava aqui. Sempre tive vontade de trabalhar aqui, acredita? É mesmo? É. E hoje estou aqui, quase sendo contratado por você, e eu quero deixar bem claro. Aí você fala, Eu estou feliz por estar aqui, e eu estou à disposição. Qualquer lugar, qualquer horário, é isso que eles querem ouvir. Estou aqui à disposição para trabalhar. Qualquer dia, qualquer horário, ponto. Olha que coisa bacana. É mesmo? A gente está com uma oferta aqui para trabalhar em determinado posto. Olha, eu estou aqui para trabalhar. Inclusive, eu fiz esse treinamento do qual o senhor acabou de fazer, de ver o meu certificado, e eu quero colocar em prática. E se o senhor puder me colocar, me der, se eu puder me dar essa oportunidade, com certeza, eu ficarei feliz em trabalhar aqui nessa empresa. Então, quando a gente começa a trazer um diálogo, mas a entrevista mais chata é aquela, Você é casado? Sim. Você tem filho? Sim. Você está trabalhando? Não. Você quer trabalhar? Quero. Isso, até criança responde. Isso não é papel de profissional. Isso é papel de amador. E a entrevista, assim que está sendo encaminhada para o final, normalmente, as pessoas vão fazer uma avaliação, pois tem outros candidatos, e eles podem até falar que vão entrar em contato com você. Quando eles falarem isso, peça o telefone de contato, você já sabe o nome dele, quem entrevistou você, e você pede um telefone de contato para você, depois, também poder entrar em contato com a empresa, para saber se você foi ou não selecionado. Isso ninguém faz, ninguém pede telefone. Faça isso, porque você está demonstrando interesse, e você está trazendo mais intimidade para essa entrevista, porque ele já tem todos os seus dados ali na frente dele. Você não tem dados nenhum da empresa. Então, peça. Olha, qual o telefone? Tem um WhatsApp que eu posso, todo mundo fala em WhatsApp, tem um WhatsApp, um celular que eu possa também ligar aqui na empresa, saber se eu fui, porque eu estou ansioso para trabalhar, eu quero demais. Opa, tem sim, anota aí. Aí você mais o que te presta, pega seu celular, anota ali, tudo belezinha, bacaninha, agradece, sai como tudo tivesse dado certo. Olha, eu estou nervoso, sim, porque eu quero demais trabalhar, mas eu fiquei muito feliz de ser entrevistado pelo Senhor, e eu quero demais trabalhar nessa empresa, se puder me dar oportunidade, estou aqui à disposição, e estou aguardando a sua ligação, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Entrevista de 10 minutos, vai render demais, mas infelizmente a gente não vê isso, a gente vê as pessoas de cabeça baixa, olhando para o teto, com a ombro encaído, os braços assim, não, a área de segurança, quem está te entrevistando, já visualiza, já te enxerga lá no posto de serviço, uau, é isso mesmo, já te enxerga lá. Muitos que nos acompanham, já fez o nosso curso de técnicas em emprego, eu tenho um curso que eu fiz justamente para suprir essa carência do mercado, que as pessoas não sabem se comportar em entrevista, não sabem fazer um currículo de verdade, não sabem o que falar na entrevista, aqui pouco tempo, eu tenho certeza que já aprendeu muita coisa, e nesse curso, é um curso de 3 horas, são 3 aulas, 1 hora de aula cada um, onde eu ensino todos esses procedimentos, de uma forma mais tranquila, e o curso é quase de graça, o preço é muito popular, e você pode dividir, eu acho que você dividir no cartão, sai 5 reais, é um trem assim, muito barato, para não falar que é de graça, porque as pessoas não dão o devido valor, e ele você vai receber também um certificado, eu vou te mandar um modelo do currículo, para você preencher de uma forma profissional, tudo assim, coisa linda e maravilhosa, eu vou até deixar aqui na descrição depois, terminar a aula, clica lá, dá uma olhadinha, vai que você faz ele, já tem mais um certificado, para colocar no seu currículo, e já tem eu lá, te ensinando a fazer um currículo, de forma profissional, e pegando a sua mão, e te ajudando a fazer ali, coisa maravilhosa, eu acho que por hoje é só, foi um dia cansativo, mas muito produtivo, e você, o que você achou da aula, está lembrado dos comentários, então você vai deixar lá dentro, lá dentro do YouTube mesmo, deixar aquele joinha, e compartilhar esse vídeo aqui com outros, para que possa se inscrever no nosso canal, e o nosso canal crescer, crescer cada vez mais, já está muito grande, glória a Deus por isso, foi muito bom estar com você aqui, desculpa aí da minha voz, da minha rouquidão, do meu cansaço, mas compromisso é compromisso, então quinta-feira que vem, nós estaremos aqui, mais uma vez, assim que Deus permitir, trazendo mais um conteúdo relevante, na área da segurança privada, um forte abraço para você, e que Deus abençoe a sua vida, eu vou pedir licença, que eu vou levantar, e vou ter que clicar lá, porque eu não quero fazer, hoje eu vou clicar aqui, vai desligar, e eu vou pegar descendo aqui, tá bom, dá licença então, fica com Deus, glória a Deus por tudo,